saudação saudação YouTube saudação a todos um bom dia um boa tarde ou boa noite então pessoal nós vamos falar aqui sobre compras em final de ano compras no meio de novembro para dezembro gente é não é uma compra se você compra online né para receber na sua casa não é uma compra é um aperreio vamos mostrar na prática AliExpress você comprou um celular Poxa quero mais não meu orçamento tá pesado ganhei um celular do mesmo vou cancelar você tem o direito de cancelar qualquer dia qualquer hora mas o AliExpress eu tô saindo fora do AliExpress eles não lhes torna com menos de 74 dias você fez uma compra no AliExpress em qualquer loja qualquer loja qualquer site online a partir do momento que sua compra foi aprovada a loja já recebeu ali aquele dinheiro foi em dez vezes mas a loja já recebeu ali aquelas dez parcelas tô entendendo o banco o banco responsável pelo seu cartão paga aquela loja paga tudo não paga parcelado não paga tudo tanto é que se você conselar você comprou em dez vezes conselou o AliExpress ou qualquer loja tem a obrigação dele devolver as dez parcelas de uma vez foi mil e dez vezes de cem conselou foi na AliExpress ele tem que lhe devolver os mil todo completo porque o banco setor financeiro do seu cartão que é um banco né qualquer banco aí já pagou a vista então eles recebem nosso dinheiro à vista quando é para a gente conselhar um pedido que nós temos o direito de conselar eles quer lhe estornar ou não quer estornar mas é obrigação deles de devolver seu dinheiro com quase três meses um absurdo e como eu não aguento isso eu sou um cara que eu não 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 sei aceitar regras de ninguém eu não tô na empresa para tá aceitando regras eu não estou trabalhando na empresa para ter regras eu não aceito que ninguém segura meu dinheiro por regras deles beleza gente apesar do produto pode ser um produto de dez reais é meu paguei o dinheiro é meu não existe então eu fui vou entrar aqui meus pedidos comprei um tripézinho baratinho barato mesmo 26 reais foi também não é um produto que né dura a vida toda ele está aqui ó e o problema todo aqui é que este produto está no AliExpress mas ele é estar situado em lojas no Brasil então quando você vai comprar eles dizem entrega rápida três dias já é uma mentira três dias aí tu diz poxa com três dias eu tô prezando é um tripézinho fraco mas dá para gravar aí botar ele parado ali fazer um vídeo legal e tal beleza vamos entrar no produto para vocês verem ó ele é do Brasil se é do Brasil tu mora no Brasil porque vai demorar ela vai atrasar 15 dias porra do Brasil para o Brasil né deixa eu fechar aqui é o tripé fraco mas muita gente que comprou disse que gostou basta ter cuidado que dura a vida toda tem mais de um metro aliás um metro e sete que eu já vi deixei os comentários aqui e se vim é todo perfeito dá para usar um bocado beleza o que eu acho errado é o seguinte aqui ó gente por isso que eu falo mesmo ó do Brasil vendedores brasileiros entrega a partir de três dias bem não é com três dias né a partir de três dias tem três dias para entregar mas a coisa coisa errada tá aí eu comprei esse negócio aqui eu acho que foi no começo do mês aqui tem a data né tem tudo aí eu digo poxa com três dias para me entregar seu eu compro depois de três dias mais cinco dias vamos dizer assim eu recebo é do Brasil para o Brasil não vem da China um produto da China já chegou mais rápido aqui com 15 dias beleza comprei um tripézinho fraco mas que vai me servir futuramente beleza agora vamos lá com o pedido né já comprei tem aqui enviado tem o número do pedido eu tive um desconto e tal para mim que vai ser o baratinho e aí eles disse depois de três dias beleza comprei quando eu venho acompanhar pedido e aqui apagaram aqui mostrava é seu pedido será entregue aproximadamente no dia dez e deram data eles deram assim que eles botam põe uma data seu pedido será entregue no máximo em dia onze dia doze dia treze a partir do momento que eles dão a data ali para você que é o comprador eles estão se comprometendo com você dia dez hoje é vinte eles até mudar aqui ó desculpe o atraso logístico vamos entregá-lo para você o mais rápido possível mais rápido esse que já passaram dez dias hoje é vinte do Brasil para o Brasil geralmente quando é da China aqui tem China aqui tem Brasil e aqui tem a cidade mas não é do Brasil para o Brasil lembrando que eu sei que fim de ano as coisas atrasam mesmo correio principalmente os correios brasileiros o que é uma porcaria entregas né ninguém aí diz que o Brasil brasileiro é excelente não dez dias de atraso lá lá aqui aqui eu mostrava mostrava dia dez você receberá que eles dão prazo né mais ou menos que você recebe hoje 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 é vinte aí ontem ontem dia dezenove eu já recramei eu fui cancelar eu não tenho paciência com entrega de site nenhum não tenho paciência de esperar não se dá um prazo tem que ser aquele prazo comigo é assim aí eu vou e digo não recebi o produto quero cancelar ah não gosto de esperar aí o atendente tenta lá né ser educado do jeito que podem aí me diz aí o senhor pode só pode só pode cancelar veja que absurdo me disseram ontem eu não eu não vou entrar de novo que vai demorar eles vão dizer mesma coisa eu não posso cancelar porque o site em si não permite o senhor tem que esperar para cancelar o pedido e pedir o estorno reembolso setenta e quatro dias não é um absurdo é eu nunca sou de falar palavrão mas não é uma merda um negócio desse e na hora que a gente compra o dinheiro já tá na mão deles é a vista como eu falei no início do vídeo o banco você todo seu cartão paga a vista você pode parcelar mas eles receberam toda a vista quando quando você não quer mais o pedido tem que esperar setenta e quatro dias mas não atrasou eu não gosto de esperar aguarde setenta e quatro dias e uma vergonha eu acho para mim a falta de respeito aí eles mostra lá que tem as regras ao comprar o produto tem lá a regras toda eu digo tem as regras que eu já comprei aqui nove produtos que era para 30 dias recebi com 15 com 25 dias celular tal roteador essa regra não me serve se dá um prazo aproximadamente para o dia 10 tem que ser dia 10 aí você não vai cancelar meu meu pedido não 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 posso se dependesse de mim o atendente dizendo se dependesse de mim eu já tinha feito o senhor infelizmente vai ter que aguardar setenta e quatro dias não é uma vergonha eu não sei se alguma pessoa aí comprou e com dez dias atrasou quinze vinte dias trinta aí quer cancelar e eles dizem que tem que esperar setenta e quatro dias um absurdo uma vergonha se o meu tripé chegar ou não chegar de alguma maneira ou de outra eu não vou perder meu dinheiro podia ser um real não vou perder porque o dinheiro é meu não vou perder podia ser um real se chegar bem se não chegar como eles não querem cancelar eu poderia ir no recrame aqui né poderia ir no procon reclamar que isso não existe a gente conselha o que a gente quer a qualquer momento em qualquer loja marinha americana magazine luiza extra ponto com casa de bahia é ponto frio todo qualquer lugar sobre o marinho você não quer você tem seu direito de cancelar sim antes antes eu já recebi estorno aqui do aliexpress já sim ele resolvia rápido dois dias mais tardar meu produto não chegou conselhei não quero mais o estorno chegava de volta no seu cartão agora não quero obrigado setenta e quatro dias tá de sacanagem para cima de mim eu posso não ser um estudado posso não ser formado em nada mas uma coisa eu tenho certeza meu dinheiro é meu dinheiro só para vocês ver pessoal só para vocês ver ó acompanhar pedido e como os correios não a gente não rastreia esse número que começa com quatro letras CNBR a gente não rastreia porque não tem não rastrear nos correios eles deixam um link aqui com o próprio site deles global express e aí você entra para ver o seu pedido ó ao atraso como é bem legível português bem legível ó desde o dia 8 e 12 que aqui está o contrário 8 de 12 2022 desde o dia 8 que não sai disso não atualiza aqui ó dia 8 recaminhado em trânsito aqui dia 7 e aqui o objeto foi coletado no dia 7 então parou no dia 8 claro tá vindo pelos correios que é um lixo entrega e nunca chega no destino que a minha cidade e para a entrega que sou eu nunca vai chegar desde o dia 8 que não não sai disso aqui quando a gente perde a cabeça a paciência e diga vou concelar essa porque eles não quer deixar você concelar pode isso pode então é isso pessoal se entenderam o intuito do meu vídeo se inscreva deixa um like fiquem todos com Deus E aí 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 E aí